A dito de curiosidade, eu vim contar um caso para vocês de uma fera muito nervosa e perigosa e para bater só ela, o dito que a gente tem até onde falar o nome, o Lubison, bicho feio de arrepiar, que faz negro correr ladeira abaixo, ladeira acima e sumir no mapa, sem contar que tem uns que faz até necessidade nas caixas de tanto medo desse bicho, mas na verdade tem que ter medo mesmo, porque esse bicho não é um bicho qualquer, é um bicho muito perigoso. Então eu vou contar para vocês um caso que eu escutava na varanda lá de casa, quando eu era moleque, para não enrolar muito, a história era mais ou menos assim. Eu existia um sítio onde morava uma família, onde tinha uma moça muito linda, moça bonita que sovendo, parecia o sol quando estava nascendo, parecia o rio a meia noite quando está correndo, parecia a lua, parecia a lua, aquele brilhar, aquele olhar, que fazia qualquer um se apaixonar. Há muitas léguas dali, daquele rancho, naquele sítio, morava outra família, cujo pai gerou sete filhos. Quer dizer, não foi o pai que gerou, foi a mãe, geral, pode todo mundo dizer, mas foi a mãe que deu a luz, a essas crianças todas. Então um dia, essa família da moça, fora até a outra família, a dica que a moça estava de hoje, na bichada, um dos rapazes lá, o sétimo dos filhos, que já comentava até na roça, na cidade, na cidade sempre, que era tipo, os acham aqui de cidade, perto, né? E como era de costume, a família muito respeitada, uma gostava da outra toda, foram um dia lá para a casa desse moço, passeando, e conversa vem, conversa vai, a moça acabou ficando mais tarde lá na casa, para o rapaz trazer, e a família da moça, tudo bem, bora, Então, o moço pegou a jarreta, e tá dizendo, a moça subiu em cima, ele tinha uma égua lixeira que só ela, e desceu do campo afora, pra ele levar a moça de vóida, pra casa dela. E nesse vai e vem, a glória, lenta, e tardezinha, nem cinco horas era ainda, vinha conversando, E essa coisa de namoro de roça, tá? Esse ano, eu vou coer, dez arrombos de agulhão, vou limpar o fogo, essa coisa toda, né? Então, eu trago do destino, a charrete bate a roda no martelo, e a roda caiu, ninguém se machucou, Rapaz mais que ligeiro, pulou no chão, e tentou de todas quantas maneiras, arrumar a roda. Mas é aquele velho de tarde, que se não tem a ferramenta adequada, a única coisa que você vai fazer é estragar mais. E aí, por mais que tentou, 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 não deu certo. O único modo que teve, foi desatrelar a égua da charrete, e os dois pular no lombro da égua, e ir embora. Depois, dava um jeito de buscar a charrete. E lá foi os dois, estradão, coelha, afora. Sobe légua, desce légua. A égua, por mais que era ligeira, não tava acostumado a carregar dois pesos. E já mostrou sinal de cansaço, e foi cansando. O rapaz percebeu, assim como a moça. E pararam embaixo, com um pé de... Não sei se era de aloeira. Mas uma avante bonita e frondosa. Parar pra descansar. Porque ali também tinha uns pés de laranja ali por pé, na bela do mar. Ó, que sassal. O moço foi lá, pegou umas laranjas. Deu pra moça. Chupa. Tinha uma faca bonita. E deu pra ela também, descascada. Mas nisso a noite chegou. E foi chegando, que a noite não pediu licença pra ninguém. E não é que, de repente, a lua tão linda e bonita. Começou dar sinal. E se apareceu. Vai que depressa, o rapaz. Diz pra moça que queria ir no mar. Fazer necessidade. Porque tava sentindo uma dor estranha na barriga. Não sabia se foi as laranjas que ele tinha ali chupado também. Ou um torresco que ele tinha comido lá na casa dele. A moça, bem pequenininha, que ele ficasse ali por perto. Podia ter que fazer o treino por ali mesmo. Mas também ia ficar muito feio. E deixou que o rapaz fosse parar dentro de um taquarau. Aliviar seus intestinos. E ela ficou ali achupando laranja. De vez em quando, com medo. Ela dava um gritinho chamando ele e ele respondia lá do mar. Dizendo que tava ali. Moça, de repente, a lua. Clareou, clareou bonito naquele sertão. E a moça ali sentada. De repente, olhou que a égua. Ela observou que a égua começou a se impacientar. E pinou as orelhas. Começou a mexer o longo pela tua cara. Começou a ficar triste. E de repente, no meio daquele mato, daquela guiça. No meio daquele taquarau. A moça escutou um berro. Um urro que era de arrepiar. Mas o urro virou horrível. Que tá temendo de falar. E a égua ali arrepiada toda. A égua começou a pular. Mas tava amarrada. E a égua começou a esticar aquela corda. E a égua querendo escapar. E o urro deu de novo o meio daquele mato. Que foi de xixi, nem vou falar. E a égua começou a expuxar, espichar. E de repente, a égua quebra a corda. Andando arrependo a corda. Aquele mato vem quebrando tudo. Taquada quebrando tudo. A moça que não era bomba nem era bestonada. Mas que ligeira vazou no pulo da égua. E saiu rachando boina. E aquele bicho atrás. Quando a moça olhou pra trás. E veio aquele bicho que nem é a coisa mais feia do mundo. Parecia um cano. Um bicho assustador. Tava medo de olhar. E a moça agarrada no lombo da égua. E a égua correndo, correndo. E a moça gritando na égua correndo. O moço do céu. Durazado o destino. Não é que a égua meta o pé num buraco. E a égua cai e vira no chão. A moça caiu rolando. E aquele bicho já veio que vem louco em cima dela. Mas a moça tava com a faca na mão. E mais que ligeira a moça meteu a faca de baixo pra cima. É que lá foi aquela brinca horrível. E aquela coisa mais. Pedonha medonha mesmo. E o pau pegou no meio daquela estrada. A moça do céu. A moça lá frente a frente. Calma. Calma. Aquele bicho. E a moça ali. Olha o tremendo. Tudo. Mas não redava da faca. E não redava o pé no chão. Correu pra quem? Pra onde? E aquele bicho puxando em baixo dela. O bicho tacou de novo. A moça meteu a faca de novo. E saiu aquela correria. Toda aquela poeira. E o pau pegando. E o pau pegando. A moça tava cansada. Já tava suada. A moça já não aguentava mais. A roupa não aguentava mais. A cara. O bicho meteu os dentes nela. E ela se defendendo aqui. Se defendendo ali. A moça já não aguentava mais. A moça tá com os braços. Quase caindo. De cansaço. Uma briga de mais de duas horas. Coisa de corrompimento. Só que luta lá. Sabe o que que é isso? Aí diz. Vem aquele velho ditado. Diz. Que os animais. É o único bicho. No mundo. Que não abandona. O seu dono. O seu amigo. Pois tem ditado. Que diz. Que se o caboclo tá no entrevê. Ele não tirou dele. Tem gente que deixa ele lá. Agora tem o caboclo. Que se indica. Neste peito de raça. E força de maldade. Que vai buscar um amigo. Num qualquer lugar. Que só não vai buscar. Naquele lugar. Mais de suado. Que aquele lugar. Não tem jeito de morrer. E nesse momento. O nosso bicho. Se arrepiou tudo. E deu um rum tremendo. E deu um pulo enorme. Em cima da moça. E foi nesse exato momento. Que ela viu a égua. Passando por ela. Mais pertinho dela mesmo. E a moça não pensou. Doas vezes. Se ela agarrou na égua. E saiu. O próprio desgraçado. E Cristo correu lá atrás. Mas daí devido a luta. Não conseguiu alcançar. E a égua correu. 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 Desceu o levo. Subiu lá dentro. Pulou o pingue. Pulou o ponte. Rachou o taquara no peito. E de doidão. Chegou. Na casa da noite. Os pais já estavam tudo na varanda. Preocupado. Quando vi ela chegar. Leitando desesperado. Dizeram que tinha acontecido tudo aquilo. E que seu rapaz. O namorado. Tinha ficado no mato. Que com certeza o bicho tinha devorado. Na hora o pai da moça resolveu voltar no mato. Pra tentar achar o rapaz. Mas por providência do destino. Resolveram esperar o dia amanhecer. Se era pra ser. Já tinha sido. O bicho o rapaz já tinha vindo comer. Aí trataram a moça dela de comer. Alguns arranhões aqui. O vestido tava enfarrado. Tudo rasgado de um pedaço inteiro. Que te feito no outro dia bem cedinho. Quando o sol começou a botar. Os olhos na terra. O rapaz já aparece. E foi toda aquela alegria. Todo mundo convidou pra entrar. A moça contou pra ele o que aconteceu. Ele falou que ele subiu numa árvore. Lá no topo da árvore. E de lá ele viu tudo. Mas não nada ele podia fazer. Porque de longe. Não tinha jeito. Aí fizeram uma comida. Fizeram um bom café. E deram pro rapaz. O pai da moça. Falou pra ele. Ainda bem que tu tinha feito. A necessidade antes. Porque se fosse. De repente. Lá no topo da árvore. Se fosse. O moça que é uma risadora. Aí todo mundo ficou estarecido. Tinha os dedeiros. Tinha os dedos bonitos. De árvores. Branquinhos. Tava cheio de pedaços. Do vestido. Do vestido. E a moça. Era um vestido vermelho. Bonito. Desfiado. No dente. Do rapaz.